E no vídeo de hoje, quem não seguir os comandos, dança! Fala, galerinha do canal no YouTube da Carreta do Dogão! Estamos de volta aqui em mais um domingo, trazendo alegria e diversão pra vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. E pra quem assistiu os últimos episódios, a gente começou a fazer vários desafios com os personagens mais queridos do nosso país, trazendo alegria e diversão não só na Carreta do Dogão, mas aqui dentro da sua casa, através do nosso canal no YouTube. Lembrando que a Turma do Dogão já atingiu a marca de 100 mil inscritos no nosso canal e já ganhamos a nossa primeira placa no YouTube. Uma salva de palmas pra galerinha que tá em casa! E olha só, eu vou tá aqui agora conversando com ele. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, ele é o mais novo personagem autoral da Turma do Dogão, que invadiu os nossos ambientes, tanto da Carreta, tanto aqui no YouTube, através de uma novelinha, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se caso você ainda não tenha assistido. Que é o Enigma H, que faz homenagem ao nome do nosso personagem, que é o Hugão. Tudo bem com você, Hugão? Oi, galera, tudo bem com você? Olha, eu tô ótimo. Chega aqui pra você aparecer nessa câmera aqui. Eu tô ótimo. E ó, no domingo passado a gente fez o passo-repassa, vocês me lembram, é caro todo. E mais uma vez você foi o grande campeão com o seu time. Nós fizemos o jogo do banquinho que você ganhou e o seu time ganhou o passo-repassa. Conta pra mim como é que tá a expectativa pra brincadeira de hoje. Olha, Dagão, semana passada eu descobri que eu não sou tão, tão inteligente assim. Errei algumas perguntas, mas eu aprendi que o importante é se divertir, né? Poder brincar com os amiguinhos. Eu que tô chegando agora, vai ser a segunda vez que eu tô brincando com todo mundo. E é tão bom a gente brincar, se divertir, porque eu tô me interrompendo cada vez mais. Exatamente. E olha que a brincadeira não é só entre a gente, mas principalmente a galera de casa que anda nos acompanhando. Deixa eu falar agora com o Tio Dedê. Tio Dedê, que é o motorista, melhor motorista do Brasil, que agora tá aqui fazendo bagunça com os personagens mais animados do Brasil. Olhando pra essa câmera, Dedê, qual sua expectativa pra prova de hoje? Bem, na prova passada eu falei assim que na minha turma ninguém ia levar tortada e eu sem querer acabei brincando demais ali. Por quê? O que que aconteceu? Acabei falando com a professora de ciência que me ensinou umas coisas aqui. Que era de geografia, né? Era de geografia, né? Mas ela estudou também geografia, ela sabe disso. É. Só que agora, nessa brincadeira aqui, a gente veio pra ganhar. A gente veio pra vencer. Agora me responde uma coisa que eu quero saber. Quem não assistiu o episódio anterior, que foi a brincadeira da torta na cara, viu que encerrou o episódio todo mundo me dando tortada. Eu queria saber se essa ideia partiu de vossa senhoria. Um pouco. Um pouco. Quem teve essa ideia? Um pouco. Foi mais em questão. Não, não fui eu não. Não fui eu não. Foi eu. Foi eu. Tá, depois você se explica. Passa pro Sonic ali. O Sonic, que antes do Ugão, tinha o título do mais novo personagem da turma do Dogão. Mas agora, ele perdeu o espaço pro Ugão. O que você tá achando do Ugão, Sonic? Cara, muita gente boa. Gostei dele pra caramba, viu, Dogão? Você acha que a criançada gostou também da chegada dele? Como é que você tem percebido essa animação da chegada do Ugão lá na carreta do Dogão? Com certeza, eles gostaram pra caramba. A gente tá ensinando vários passinhos pra ele logo, logo. Ele vai tá mais afiado, né? Boa. Obrigado, Sonic. Deixa eu falar com o meu amigo Mário Bros, que teve comigo em Santiago, no Chile, pra encontrar o abençoado do Ugão. Ó, se você ainda não assistiu essa história, depois que você assistir esse vídeo, vai lá, confere. Que tá muito divertido. São cinco episódios. Quem assistiu, fala que tá igual novela do SBT. Acho que o SBT tá perdendo a gente, né, galera? Mas conta pra mim. Mário Bros, qual que é a sua expectativa pra brincadeira de hoje? Na expectativa, como eu sou muito competitivo, eu quero ganhar, né? Eu sei que, se é que no BDB, eu sei o Homem-Aranha ficou no entreveiro lá, que eu achei que ia dar até confusão com os dois. Mas eu tô aqui, eu e meu time aqui, Homem-Aranha espetacular, o melhor Goku do Brasil, nós vamos ganhar essa prova. Boa! Deixa eu passar aqui e falar com o meu amigo Goku. Goku, você criou um entreveiro com o nosso amigo Urgão. E aí eu queria saber de você se hoje, nessa prova, você vai ser o grande campeão. Eu me garanto e tenho certeza que eu vou vencer essa prova. Pode confiar em mim, pode jogar no meu peito, ó. Tchá, que bem vindo, né, cara? Ah, moleque! Agora deixa eu falar com o Homem-Aranha. Spider-Man, eu achei que você não ia acertar uma pergunta no passo ou repassa. Me fala. Depois eu te fiz uma pergunta que o Dede levou tortada e a última você acertou. Como é que tá agora os seus estudos pra mim saber se você vai tá bom em brincadeiras de perguntas e respostas? Olhando pra aquela câmera. Ah, meu estudo dá em dia, né? Mas o meu não é no caso, que nem eu como Dede, a professora de ciência ensina matemática, né? Exatamente. Minha professora de português ensina história e geografia, que você vê. Exatamente. É, então ele tá afiado. Uma salva de palmas pro meu amigo Homem-Aranha. Me presta o microfone aqui. Galera, é o seguinte. Vamos começar a nossa brincadeira com esses bambolês. Você aí de casa, deixa nos comentários pra mim. Você em algum momento na sua escola, na sua casa, com seus amigos do bairro, você já brincou de bambolê? Se você já brincou, coloca aí nos comentários. Se você já brincou, que a brincadeira aqui agora envolve bambolê. Toma aqui, Mário. Toma aqui, meu amigo Goku. Toma aqui, meu amigo Homem-Aranha. Ó, pra gente começar a aquecer a nossa brincadeira, a gente vai fazer o seguinte desotafio olhando pra essa câmera do meio aqui. Eu quero ver quem consegue ficar mais tempo com o bambolê sem deixar ele cair rebolando assim, ó. Não, dedê. Não, dedê. Será que o bambolê entra no dedê? Vamos ver. Entro. Presta atenção. No 3 eu vou falar valendo. E aí, quem perder... Coloca o bambolê, Mário. Assim, ó, bambolê, põe aqui, ó. Esse Mário, eu vou falar com você. Hugão, você vai ganhar essa? Eu vou. Pronto pra ganhar? Então vamos lá, ó. Todo mundo põe um bambolê na cintura. Bambolê na cintura. Vamos fazer o seguinte. Se você aí na sua casa tiver um bambolê, corre, pega lá, vamos brincar com a gente. Vamos dar um tempinho pra galerinha de casa. Corre e vamos brincar com a gente. Já pegou o bambolê? Vamos brincar junto com a gente? Você aí de casa e a turma aqui. Simbora? Só que é o seguinte. Se você estiver brincando aí, peça o papai e a mamãe pra gravar. Você nos assistindo e brincando com o bambolê e marca a gente no Instagram. O nosso Instagram é esse que tá aqui no vídeo, ó. É o arroba carreto do Dogão OFC de oficial. Marca a gente aí que nós queremos ver a criançada brincando junto com a gente, né, Hugão? Então vamos lá, ó. No três, não vale. Quem segurar já perdeu a prova. Tem que começar a rebolar e segurar o bambolê na rebolada. Combinado? Vamos lá. Três, dois, um, valendo! Sonic já perdeu, Mário já perdeu. Goku já perdeu. Calma, calma, calma. O Dedê já perdeu. O Dedê é trapaceiro. O Dedê é trapaceiro. Quem ganhou a produção? Foi o Gão ou foi o Homem-Aranha? Foi o Gão. O Dedê, mas assim não vai. Foi o Gão? Será que foi o Gão? Galera de casa, foi o Gão? Só que é o seguinte. Essa prova ainda não tá valendo. Você não ganhou nada. É só o aquecimento pra gente começar a brincadeira pra valer. Na verdade, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal aqui, que eu tenho certeza que você aí de casa pode fazer junto com a gente. Então, se você já pegou o bambolê, você vai colocar o bambolê no chão. Vamos lá, todo mundo colocando o bambolê no chão, na frente, na frente. E o Dogão aqui, aqui da nossa gravação, aqui do nosso canal, vai dar o comando. Quais serão os comandos? Eu vou falar direita. Quando eu falar direita, a gente vai pra que lado? Aí eu vou falar esquerda. Pra cá. Aí eu vou falar dentro. Aí eu vou falar fora. E quando eu falar bambolê? Boa. Quem errar, quem errar, tá fora. Quem acertar todos, será o grande campeão. Só que antes de começar a brincadeira, eu vou chamar a parte do vídeo que a criançada mais ama assistir. Que é o vídeo do amiguinho aqui no nosso canal. Se você quer um dia aparecer no nosso canal no YouTube, é só pegar o seu celular e gravar na posição horizontal. Você vai mandar pra gente o porquê que você gosta da carreta do Dogão, se você já andou na carreta. Lembre-se também de falar seu nome completo, a sua idade e de que cidade você tá falando. Porque eu e os meus amiguinhos aqui queremos conhecer de qual lugar do Brasil ou até mesmo do mundo você está nos assistindo. Depois do vídeo gravado com até 30 segundos, você vai mandar pra gente aqui, no arroba Carreta do Dogão, OFC de oficial. Quem sabe no próximo episódio é o seu vídeo que vai aparecer aqui no nosso canal. E hoje eu vou pedir o meu amigo Hugão. Vem cá, Hugão. Você vai chamar o vídeo do amiguinho que vai aparecer agora no canal. Vai lá. Editor, roda a vinheta e coloque o vídeo do nosso amiguinho de hoje. Oi, Dago, eu estou aqui com você, meu nome da Rússia. Eu queria ter uma chance de ir na carreta de você, mas ainda não, se Deus quiser, eu vou poder ganhar um curte. O meu personagem favorito é o Andy. Eu amo a carreta. O meu vídeo preferido é o vídeo da Dendy. E... Ainda pastar de camaca. Eu tenho um pouco de tempo. Hoje eu vou te ouvir aqui. Ontem, eu te sigo aqui. Tchau. Estamos de volta aqui pra brincadeira que vai parar a sua casa, hein? Prepara o seu bambolê aí e venha se divertir aqui, ó, com os melhores personagens do Brasil. Só que antes, galera, queria comentar que é muito legal todo domingo a gente ver a criançada mandando um vídeo pra gente e contando com quem gosta da turma do Dogão, se já foi na carreta, se tem um sonho de conhecer e principalmente dando sugestão pra que cada domingo a gente tenha vídeo mais divertido e mais animado pra cada um deles. Não é verdade? Então vamos começar a brincadeira? Vocês já entenderam como vai funcionar? Eu vou recapitular pra quem tá em casa. Estamos com vários bambolês, como vocês estão vendo com a imagem aérea aqui e o nosso cinegrafista que tá aqui embaixo, a gente tá com vários bambolês no chão. O Dogão vai dar os comandos. Direita, a pessoa tem que ir pra direita. Esquerda, eles têm que ir pra esquerda. Pra frente, tem que dar um passo. Dentro, tem que entrar dentro do bambolê. Fora, tem que sair. E se eu falar bambolê, tem que estar dentro do bambolê. Quem errar, tá fora. E vamos descobrir quem será o grande campeão. Começa agora o bambolê da turma do Dogão! Todo mundo preparado? Dentro do bambolê, vai lá Homem-Aranha. Dentro do bambolê, a nossa produção já está observando. Vamos fazer uma rodada teste, tá bom? Não terá eliminado, vai ser só uma rodada teste. Vamos lá? Dentro! Dentro é dentro do bambolê ou fora do bambolê, produção? Ah tá, chique. Fora! Quem chuta o bambolê, perde. Como é que funciona? Produção? Perde. Então tá bom. Ajeita seu bambolê aí, Sonic. Foi só um teste. E agora vai ser valendo, hein? Prestem atenção nos bambolês. Se chutar o bambolê, perde. Se cair, perde. A produção pediu pra mim fazer mais um teste, tá bom? Vamos fazer mais um teste pra ver se vocês estão afiados. Vamos lá? Direita! Direita! Esquerda! Esquerda! Dentro! Fora! Bambolê! Dentro! Fora! Direita! Direita! Dentro! Fora! Direita! Já é raro! 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 Volta pros seus lugares! Esse só foi o teste. Você aí de casa já entendeu a brincadeira? Eu espero que você faça junto com a gente e marque lá no Instagram. O Instagram é a plataforma onde a gente tem mais facilidade de ter esse contato direto com você aí de casa e acompanhar as aventuras de vocês com a gente da Turma do Dogão. Estão preparados? Pode começar? Produção! Fica puta que agora quem errar tá fora da brincadeira. Vamos lá! 3, 2, 1... Direita! Direita! Dentro! Fora! Bambolê! Dentro! Dentro! Mário perdeu! Mário tá fora! É o primeiro eliminado! Mário vem tá fora comigo! Mário corre aqui! Corre aqui, Mário! Vem, Mário! Mário! Mário tá aqui! Do lado aqui! Mário, e aí? O que aconteceu? Fala pra galerinha que tá assistindo em casa! O Gão empurrou! O Gão te empurrou? Será que isso aconteceu? Se você aí viu o Gão empurrando o Mário, deixa nos comentários aí que daqui a pouco a gente chama o VAR! Quem que é o personagem que chama o VAR mesmo? Patatá! O Patatá não tá aqui hoje! Senta aqui, ó! Senta aqui, ó! Senta aqui! Vai tomar um cafezinho aqui na caneca da carreta do Dogão, tá bom? Vai se distrair aí que a gente vai continuar mais uma rodada! Produção, tá no jeito? Tá no jeito! Tá no jeito! Tá no... Tá no... Tá no... A gente arrumou um termo aqui! Tá pronto! Vamos lá! Galerinha, começa agora a segunda rodada do Bambolê! Dentro! Fora! Fora! Bambolê! Direita! Esquerda! 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 Dentro! Fora! Bambolê! Produção! Foi só um leve tequinho! Todo mundo viu! Todo mundo viu! Foi só um leve! Ajeita! Foi leve! Vamos lá! Ajeita! Bambolê! Bambolê! Direita! Direita! Esquerda! Esquerda! Dentro! Fora! Bambolê! Tá difícil, hein, produção? Essa brincadeira agora vai até amanhã! Direita! 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 Ipa! Produção! Fala aí pra mim! Goku! Infelizmente, você tá eliminado! Vem pra cá! Traz seu bambolê! Traz seu bambolê! Traz seu bambolê! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Fala pra mim! O que que aconteceu? Ele tá sem palavras! Vai sentar lá! Vai tomar um cafezinho na caneca da carreta do dogão! Você foi bem! Foi bem! A brincadeira tá acirrada! E você aí de casa? Tá fazendo junto com a gente? Ó! Não esquece de marcar a gente no Instagram! Porque a gente quer saber se as nossas brincadeiras aqui com a nossa turminha tá influenciando você aí de casa! Então é muito importante que você poste e marque a gente no Instagram! Pra que a gente possa sentir um pouquinho da nossa energia aí dentro da casa de vocês! É interessante também você chamar papai e mamãe pra poder brincar junto com a gente! Tá bom? Vamos pra mais uma rodada? Quem será o grande campeão? Se você tem a sua torcida, deixa aí nos comentários! Se você acha que é o Sonic que vai ganhar, coloca a hashtag Sonic! Se você acha que é o Dedê que vai ganhar, coloca a hashtag Dedê! Agora, se você acha que é o Homem-Aranha que vai ganhar, coloca a hashtag Homem-Aranha! Agora, se você acha que quem vai ganhar é o nosso novo personagem, o Gão! Coloca aí a hashtag, coloca aí a hashtag, o Gão! Vamos para a terceira rodada e quem será o eliminado dessa rodada! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Bambolê! Dentro! Fora! Fora! Dentro! Sonic! Produção, fala pra mim! Sonic perdeu! O Sonic tá eliminado! Vem pra cá, Sonic! Traz seu bambolê! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! O que que aconteceu, meu amigo Sonic? Bugou a mente! A mente bugou! Deu comando, você achou que era bambolê! É exatamente isso que aconteceu! Mas não fique triste, porque olha, enquanto os nossos amiguinhos terminam de brincar, você pode se divertindo com a espadinha do Thundercat! Lembrando que a espadinha do Thundercat você só encontra lá na carreta do Dogão! E ó, se você adquirir duas aí na sua casa, você ganha um desconto, tá bom? Mas é só pra quem vai passear na carreta do Dogão! Aproveita essa promoção só evada enquanto durar os esportes, tá bom? Vai lá tomar uma água ali, ó, no esquiz da carreta do Dogão! Águinha bem gelada pra você! Descansa! E já já a gente vai descobrir quem vai ser o ganhador da prova de hoje! Vamos lá! Estão preparados? Sim! Vamos pra quarta rodada? Sim! Quem será que vai ganhar, ó? Deixa aí nos comentários, tá? Você torce pro Gão? É hashtag Gão! Se você torce pro DD, a hashtag é DD! Se você torce pro Homem-Aranha, a hashtag é Homem-Aranha! E começa a quarta rodada! Direita! 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 Esquerda! Dentro! Dentro! Fora! Bambolê! Bambolê! Direita! 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 Esquerda! Bambolê! Ih! Produção, me fala o que que aconteceu aí! Um leve choque! Mas quem tá eliminado? O DD! O cara é o DD! DD! Você tá eliminado! Vem pra cá, DD! Ah, DD! Eu achei que você ia ser o grande campeão! O que que aconteceu? O peso, o peso, o peso! O peso não, é o sobrepeso! O sobrepeso, eu fui tentar pular pro lado, e você quer ver o vento no jogo porra também também! E o corpo não correspondeu? Não correspondeu, eu caí no mesmo local! Editor, faz o seguinte, coloca aí na tela pra mim a foto do DD quando ele foi no SBT com a maçãzinha do Bom Dia e Companhia pra vocês verem a diferença do DD, do antes e depois! Oi, editor, eu te amo, hein? Eu te amo, hein? Obrigado! E olha, essa foto tem uma sinalização, o DD já sabia naquela época que a Eliana ia sair do SBT. Olha, olha, mostra aí, editor, bem no fundo da foto, quem tá lá no fundo da foto? A Eliana que foi, né? E ela já sabia que... Eu já sabia naquela época. Então tá bom, DD, senta pra lá, que a gente agora vai pra final! E antes de ir pra final, vem cá, meu cinegrafista, deixa eu conversar. Cara, eu realmente, quando você veio pra turma do Dogão, eu fiquei assim, cara, será que o Dogão realmente é um cara inteligente ou ele só é um cara que se acha? Mas é a terceira brincadeira que você já tá na final. O que que você tem a dizer pra quem tá assistindo ali em casa? O meu recado é, eu falo e faço. Ele fala e ele faz. Será que você ganha a prova de hoje? Ó, a expectativa é que sim. Mas se acaso eu não ganhar, eu levo pra casa como uma diversão. Porque eu me diverti pelos amiguinhos que estão aqui hoje. Então é isso aí, gente. O que importa é você se divertir, não é ganhar e não perder. Exatamente, mas você é competitivo, hein, cara? Agora eu vou falar aqui com o meu amigo Homem-Aranha. Homem-Aranha, nas perguntas e respostas você não costuma mandar muito bem. Mas nessa de coordenação motora eu tô tirando o chapéu pra você. Será que você vai ganhar a prova do nosso amigo Dogão hoje? Sim, ué. E o meu tio vem e falou grandes poderes e grandes responsabilidades. Ô, louco! Então essa prova é sua? Eu acho que é, né? Lembrando que você é do time do Goku, né? E o Goku tá um pouquinho chateado que ele tá numa disputa acirrada com o cão. Então se o Homem-Aranha ganhar, ele vai estar representando a sua vitória. Não é isso, Goku? Você tá torcendo pra ele? Fala pra gente aí. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. É isso aí. Então vamos lá. Última rodada. Combinado? Vamos lá. Última rodada. Preparem-se. O que você quer, Homem-Aranha? Fala aqui. Como que vai fazer só com esses dois? Vamos aproximar vocês aqui, ó. Vamos lá aqui. Vem pra cá. Arreda aqui. Não vale segurar no outro, tá? Senhor Urgão. Me ajuda aí, produção. Agora é só dentro, fora e bambolê. Fala, tem que falar no microfone. Dentro, fora e bambolê. Direita e esquerda não tem. Tá. Então vamos lá. Só dentro, fora e bambolê. Então vamos lá. A produção me informou. Quem manda aqui é a produção, hein? Manda aqui é a produção. Vamos começar? É a... Essa é a quinta e última rodada. Se você tá torcendo pro Urgão, coloca aí nos comentários, hashtag Urgão. Agora, se sua torcida é pro Homem-Aranha, a hashtag é Homem-Aranha. Vamos ver quem será o grande campeão da brincadeira. E a quinta rodada tá valendo! Dentro, fora, bambolê. Dentro, dentro. Dentro, fora, dentro. Dentro, fora, dentro, fora, dentro. Bambolê! E aí, produção? E mais uma, nosso grande campeão é o Urgão! 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 Vem cá, Goku! Vem cá, vem cá, Goku e Homem-Aranha. Vem cá, vem cá. Conta pra mim. Mais uma vez, Urgão se saiu a melhor. Infelizmente, o Homem-Aranha não conseguiu te representar. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Boa! A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O Mário é doidinho que ele veio até comemorar com nós. É, o Mário se perdeu. Ele trocou o time. Mas, olha, vamos falar com a galerinha de casa. Vocês gostaram da brincadeira? Sim, muito, muito. E sabe o que eu acho mais legal? É que a Cintia Lopes, a cover oficial da Xuxa, esteve aqui com a gente e nos ensinou o seguinte. É legal a gente assistir vídeo no YouTube? É legal. É legal a gente brincar com o celular? É legal. Mas também aproveitar o mundo real e fazer brincadeiras. Como a gente está fazendo? Não tem preço. É mais legal ainda, né, Mário? Pô, pô, pô. Olha, ele volta. Então, ó, presta atenção. Domingo que vem tem outra brincadeira. E eu vou dar spoiler para a galera de casa. Quem aí assiste o programa do Ratinho Levanta a Mão? Aí de casa, quem viu a turma da carreta do Dogão no programa do Ratinho? Então, escreva eu aí nos comentários. Quem viu a turma do Dogão no Ratinho Levanta a Mão? Ó, a gente vai fazer a brincadeira do bichigão. Se você não conhece, fica ligado que a gente, mais uma vez, vai testar os conhecimentos dos nossos amigos. E é o que, Mário? A mais legal. A mais legal, porque eu tenho certeza que vai dar muito meme, né, Desir? Muito. Bastante. As respostas ótimas. Respostas hilárias, né? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Para, 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 tudo, para, tudo, para, tudo. Pera aí. O Dogão fez a gente rebolar no bambolê. Só que até agora eu não vi o Dogão rebolando no bambolê, gente. A gente merece isso. Atenção de toca lá com a música aí. E a gente quer ver o que o Dogão sabe fazer com o bambolê. Ele que ficou anos dançando na carreta da alegria. Eu quero ver ele rebolando. Mas vai ser o editor. Coloca uma música aí. Para ele remexer. 3, 2, 1 e... Dogão! Dogão! Galera, esperamos com vocês. Até domingo que vem às 11 da manhã. Tchau, tchau! Hoje eu vim aqui para te falar Que a alegria aqui é verdadeira É só você curtir e se entregar Que hoje a diversão é pra família inteira Pode começar bem devagar Que esse hit vai me contagiar A nossa vida...